Você sabia que dormência e formigamento no corpo podem ser sinais de doenças neurológicas? No quadro Alô Doutor de hoje você vai ver como é feito o diagnóstico e o tratamento para os sintomas. Há cerca de nove anos, seu Agnaldo começou a sentir dormência e fraqueza nos membros inferiores. Por causa do problema, ele não conseguia se manter em pé e sofreu algumas fraturas na perna. Sofri, fui vitimado, tive quatro fraturas nos membros inferiores, três em uma perna à direita e um na esquerda. E daí que a ficha caiu, caí na real e vi que tinha alguma coisa a ser investigada. No hospital São Rafael, ele foi diagnosticado com a doença neurológica e autoimune. Este paciente também sofre com o mesmo problema. A princípio, com esse desconforto, eu julguei que fosse algum problema ortopédico. Mas, quando fiz os exames, eu procurei a parte da ortopedia que tinha algum problema. Não, está tudo bem, tudo em paz. Quando foi através da eletroneurobiografia, foi detectado que tinha um problema neurológico. Sintomas como choque, formigamento e queimação nos pés podem indicar uma doença crônica, chamada polineuropatia. O problema é mais frequente na população idosa e pode levar à perda gradativa dos movimentos. A cada 10 mil habitantes idosos, 5 a 10 são diagnosticados com a doença. A polineuropatia inflamatória é uma patologia de cunho autoimune, que não se tem uma causa específica conhecida. Sabe-se que existe associação com doenças virais crônicas, como HIV, hepatite C. Existe associação também com outras doenças autoimunes, como lúpus, com a miastenia grave, artrite reumatoide, entre outras. E essas patologias, elas costumam evoluir com essa progressão lenta de sintomas sensitivos e motores que são caracterizados por choques nos pés, nas mãos, dormência, queimação e fraqueza progressivas. No hospital, o tratamento é feito com a infusão de imunoglobina, que são anticorpos que fazem a defesa do organismo. O paciente é liberado para casa no mesmo dia. A imunoglobulina humana, ela é um produto que é um produto biológico derivado do sangue de doadores saudáveis. Então é retirado esse pool de sangue, ele é filtrado, retirado os anticorpos, que são as imunoglobulinas, que são adicionadas em soluções estabilizantes para serem administradas aos pacientes. Geralmente, o tempo para você fazer uma coleta de sangue e ela chegar à imunoglobulina que a gente injeta no paciente é de nove a doze meses. Então é um processo lento, rigoroso e que tem que ser muito bem controlado. Seu Bernardino também tem a doença e há dois anos iniciou o tratamento. Cada sessão dura 40 minutos e ele necessita ir ao hospital três vezes por mês. Um esforço que vale a pena. Sou outra pessoa. Se você me falar em uma escala de 0 a 10, estou aqui com 7. E eu já penso em ter alta breve. Estou muito bem, graças a Deus.